Ele foi abandonado pelos seus amigos e desse modo assumiu a nossa solidão. Ele foi traído por um discípulo e desse modo absorveu as nossas frustrações. Ele foi esbofeteado sem merecer e desse modo se apropriou das nossas injustiças. Ele tombou sob o peso da cruz e desse modo ressignificou as nossas quedas. Ele foi crucificado pelos nossos pecados e desse modo cancelou as nossas culpas. E de repente, o que parecia ser um triste fim, se torna um lindo recomeço.